Fala galera, aqui quem fala é o Thomas, beleza? E hoje eu estou para um vídeo aqui Transferências Nacionais, amiga mundial 18 18 e 19 E galera Eu vou... Eu fiz um vídeo hoje de... Antes de começar a Transferências Nacionais Eu fiz um vídeo hoje É... De Minecraft De Sky Wars No PC Eu gravei pelo Action O PC está rodando bem Muito bom mesmo Tomara que não se agrave, né? Porque antes eu não tinha atualizado o PC Aí eu atualizei e melhorou demais Aí bati o Action Já tem o Movie Maker Tem também o Kynet Então... Não deu certo É... É... Ah, lembrei Acho que amanhã galera Não tenho certeza Acho que amanhã eu vou comprar meu fone headset Para a gente fazer lives Para a gente fazer vídeos do webcam Também gravar, né? De Minecraft, Sky Wars E principalmente live E principalmente live Aí galera É... Se der certo Eu... Se der certo Eu levo vocês Tá? Eu gravo um vídeo Mostrando Que eu vou comprar Eu compro o headset Se der certo Se não quiser também Deixa Ah, mas se bem que amanhã eu não vou precisar, né? Não, eu vou comprar o headset Mas eu não vou gravar Deixa eu ver agora Amanhã eu preciso de... Amanhã é quadro games E divulgação Então eu não vou comprar o headset de fone, não Não, eu vou comprar Mas eu não vou gravar, na verdade Então, transferências nacionais de hoje É... Não vou falar tanto assim De gente que tá sendo contratada Até porque eu não tô vendo muito O Globo Espo Vai vir do mercado Eu só vejo agora o jogo aberto Ou a Gazeta Esportiva Pra ver como que tá Mas eu vou analisar alguns jogadores Que... Chegaram, foram contratados, né? E os jogadores, eles... Estão se destacando agora Estão jogando muito bem Bom, é... O primeiro jogador É... O primeiro jogador é o Caleri O Caleri, galera É o jogador... O atacante do São Paulo Ele tem uma estatura média Mais ou menos 1 metro e 65 centímetros E... É... Ele jogou muito bem Aí, tá jogando muito bem Pelo São Paulo Nas partidas que ele disputou Ele jogou bem Porque, ó... Se eu não me engano Ele jogou 3 partidas Nessas 3 partidas Ele fez 3 gols Só que... É... Ele fez os 3 gols 2 em uma partida E um em outra Então, o primeiro jogo dele Oficial com a camisa de São Paulo Foi contra o Serra Valerro Só que o primeiro jogo lá no Peru Aí, o São Paulo empatou, né? Ele empatou o jogo Com o golaço de cobertura Em cima do goleiro Líbner E depois É... Ele foi jogar com a Água Santa No Pacaembu E conseguiu Fazer 2 gols Né? Fazer 2 gols E dar uma assistência Aí, todo mundo fala Vô, Caleri Aí, muita gente ainda fala, né? Ainda tá cedo Pra falar que ele é crack Realmente Ele joga muito bem Só que tem que dar um pouco É... Mais de tempo Mais de tempo Deixa ele de titular Por mais tempo Aí, você vai saber Se ele vai render Porque o Centurion Ele foi contratado ano passado Ele não tá rendendo Aquilo que o torcedor espera O torcedor São Paulino No caso Que não é eu Sou palmeirense É... Não tá rendendo Aquilo que o torcedor São Paulino tá Quer, né? Tá querendo ver O Centurion Ele fez No ano passado Fez 6 gols E disputou 30 jogos Então, foi muito Abaixo De 30 jogos Ele, pelo menos O mínimo Tinha que ter feito De 10 a 15 gols Mas ele fez 6 Tá Alan Kardec Ele jogou muito melhor É... Em 2014 Do que esses anos Em 2015 Que passou E agora Porque agora Ele não tá conseguindo Mostrar também Esses serviços O Luiz Fabiano No ano passado Jogou mais que ele Mesmo Estando mais na reserva Do que em campo É... O Lugano também, né? O Lugano Ainda não jogou Mas Se for analisar Ele é um ótimo jogador Foi apresentado Acho que esses dias No São Paulo Tem tudo Pra jogar bem Mas assim Vai precisar De um... De dois zagueiros Que correm Porque o Lugano Ele tem 35 36 Não 38 anos Eu acho Pelo... No mínimo 37 36 Eu acho que é 38 Mas pode ser 37 36 anos Então E com a cidade Não é todo zagueiro Que vai correr tanto Ele vai correr Mas não Que... Não quando ele era Mais novo Lá em 2005 2098 Por aí Não vai render Não vai correr Mas render É a palavra Que o São Paulino Espera Do Lugano Né? Mas Bom Uma coisa que ele pode render Nos escanteios Fazendo os gols E... Também É... Também ele pode render Ele pode render Às vezes na zaga Porque ele é raçudo, né? Ele tem muita raça Demonstrou isso Nos times que passou Então uma boa escolha Para o São Paulo Agora mudando de assunto Falando agora do Corinthians O Marloni Do Marloni O Marloni é um grande jogador É... Antes de falar dele O Corinthians joga hoje Contra o Capivariano Se não me engano É oito... Oito... Não... Oito horas No Sport TV Quem quiser acompanhar É... E o Marloni joga muito bem Demonstrou isso no Vasco No começo Pro meio de 2013 E no Sport também, né galera? Porque ele fez gols E deu assistências Deu trabalho Só não foi a revelação Do campeonato Porque ele já tinha começado O campeonato em 2013, 2014 Por isso Mas se ele jogou muito bem Jogou E agora no Corinthians Eu não sei se ele jogou uma partida Se jogou Eu não estou lembrado Mas é um grande jogador E tem tudo para brilhar Né? Paulinho Santos Paulinho Paulinho é um jogador ótimo Que teve uma passagem Muito boa em 2013 Pelo Flamengo 2014 também Só que em 2015 Não foi de se esperar Ele fez Cinco gols E não... E a torcida não acreditou Porque ele era um atacante Muito... Ele é um atacante Muito rápido Muito ágil E é um ponta, né? Não pode ser usado Como centroavante Até porque O centroavante Tem que esperar a bola Então Seria difícil Mas é um grande jogador também Tem mais um Que tem tudo para brilhar Joel no Santos Jogou no Curitiba É um centroavante É um ponta É um atacante De meia de Meia atacante Ele é um bom Meia atacante E tem também Mais um Tem tudo para brilhar Mas também vai ter que Arranjar um espaço ali Está quase impossível De tirar Porque, ó Tem Lucas Lima Ricardo Oliveira Tem Geovânio Então tem muito Jogador... Não, Geovânio não Ricardo Oliveira Lucas Lima Gabriel Tem gente ali Que não vai sair Então Vai ser muito difícil O Paulinho também vai se firmar Na equipe Então o Joel vai ter que lutar Muito para conseguir espaço Então é isso galera Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem um like Favorito Comentário Compartilhamento E divulgação E... Eu espero que Como eu disse Espero que vocês tenham gostado Mesmo Eu estou pretendendo Mandar agora O vídeo de Minecraft Mas eu vou mandar primeiro esse Porque esse é nove minutos E o vídeo de Minecraft É vinte e um minutos Deu jogando Se eu não me engano Eu ganhei duas partidas Que eu fiz As onze É Onze e meia Para meio dia Agora exatamente É Duas e meia E eu estou enviando Eu vou enviar esse vídeo aqui Que eu estou fazendo Para vocês Primeiro esse Aquele vídeo Eu estou enviando primeiro Na verdade Só que eu vou ligar O computador Para terminar Então Vai enviar os dois Um no celular E outro no PC Então galera É E último aviso também Não vai ter vídeo De bagunça com cebola Porque Está uma chuva Eu sei se vocês estão ouvindo Mas está uma chuva Bem Magaruachata Está tudo molhado lá Então não vai dar Para fazer o bagunça Com cebola 15 Uma única chance De fazer bagunça Com cebola 15 Se eu gravar Da janela Ele fazendo alguma arte Alguma coisa assim Então galera É É isso Estou enviando os dois vídeos E até a próxima Fica com o vídeo